Epá, rei Aruera, vera de mar Salve Deus e Tiago e o Maetá É da costão de pedra, do som e pravo do mar Deixando o berço e me ajuda a chegar Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Então a praia sem fim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Esse samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no Galileu Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro E o seu mal praia sem fim E o vosso foi feito pra mim Cristo Redentor Praços abertos sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Acobrindo a pista, chegando e vamos nós Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 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 Amém. Você viu só que amor, nunca vi cores assim Nem passou, nem parou, não soubeu só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Para de repente, para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixo então, falo só, digo ao céu Mas você vem Você viu só que amor, nunca vi Já vi cores assim, nem passou, nem parou, não soubeu só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Para de repente, para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixo então, falo só, digo ao céu Mas você vem Deixo então, falo só, digo ao céu Mas você vem Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade Com uma gota De óbano Uma pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve o céu E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande luz do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei, de pirata, de jardineira E tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade sim Felicidade é como uma pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Por um momento de sonho Fale mais Por favor Pra aquela cor de alegre Como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade sim É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco um pouco sozinho Caco de vidro Caco de vidro É a vida, é o sol A noite, a morte O laço, o sol É peraba do campo Palminó na madeira É a caiga, a candeia É a matita, a pereira É madeira de vento Tambor da ribanceira É um mistério profundo A nuqueira, nuqueira É o vento, ventão Fim da ladeira É a vigue, é o vão Festada com minheira É a chuva, chovendo a conversa A ribeira das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha, estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É o regato, a uma fonte Um pedaço de pão Fundo do poço, fim do caminho Do rosto, o desgosto É um pouco sozinho É o strap, é um prego É uma conta, é um ponto Pingo pingando É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma preta brilhante É a luz da manhã Tijolos chegando Leia-dia, fim da picada Carrafa de cana, estilhaço na estrada Projeto da casa, corpo na cama É a lama É a lama É a lama É um passa, uma ponte É um sapal, uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de mar Fechando o verão É promessa de vida No teu coração É promessa de vida No teu coração É a lama 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 Na vida Uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Coisa Coisa de haver um dia É o que virá Das cordas do meu violão Que só teu amor Que só teu amor procurou Vem uma voz Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Os lábios teus Canto meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Deste amor Tão feliz Maravilha Tão feliz amanhã Tenta feliz amanhã . Legenda Adriana Zanotto 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 Tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Dora Alice Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto